Nós precisamos de ter a ação, primeira coisa, nós precisamos de ter na nossa mente que nós necessitamos da espiritualidade na nossa vida, isso é tirar a pedra, porque tem muitas pessoas que colocam o dinheiro em primeiro lugar, tem muitas pessoas que colocam a sua profissão em primeiro lugar, não, primeiro para mim o meu Deus é o meu dinheiro, quem nunca ouviu as pessoas falarem isso gente, mas é necessário primeiramente a pessoa sentir que precisa, porque nós temos espírito, alma e corpo, a pessoa pode ter o dinheiro que for, pode ser milionário, mas muitas das vezes ela não consegue dormir direito, ela não consegue ter paz, e o que é isso? É a falta de uma espiritualidade na vida dela, é necessário tirar a pedra, ela precisa de ter interiormente e falar, olha, eu preciso da sua ajuda, minha espiritualidade, eu sou empresário, eu tenho dinheiro, mas eu preciso de ter o mundo espiritual, infelizmente nós vemos muitas pessoas aí com problemas, que precisam de ir para um psicólogo, mas nós precisamos de ter o nosso psicólogo espiritual, que é a nossa espiritualidade, porque dentro da nossa jurema sagrada, eles vão correr as sete cidades da nossa jurema sagrada, para buscar uma palavra de fé, para buscar um remédio espiritual para sua vida, por isso que é importante nós tirarmos a pedra, primeiro nós temos que nos conscientizar, nós precisamos da espiritualidade para nos orientar, porque a espiritualidade é aquele médium, quando nós vamos lá nos nossos consultórios, nós chegamos ali, nós chegamos ali, o médico vai lhe perguntar o que você está sentindo, e neste dia a espiritualidade pergunta para você, o que você está sentindo, porque essa é a pedra na qual você precisa tirar, para que a espiritualidade possa atuar, essa pedra da tristeza, que muitas das vezes de abate, que muitas das vezes você acorda com aquela tristeza, com aquela angústia no coração, mas é nesse momento que você deve te falar, a minha espiritualidade, eu preciso da sua ajuda, corra às sete cidades da jurema, busque uma palavra, busque uma receita espiritual específica para você, sabemos que cada pessoa tem os seus fundamentos dentro da espiritualidade, porque o que é remédio para um pode não ser bom para outro, até mesmo nas dosagens, por isso que você deve conversar com a sua espiritualidade, você já parou um minuto para conversar com ela hoje? Obrigado, gente.